É, jovem, lá nos anos 80, pouca coisa era melhor do que abrir uma caixa cheia de cartuchos de Atari, meu jovem. E falando de jogos que nem todo mundo tinha, e quase ninguém tinha, esse é um dos principais do Tancamon, um jogo que ainda bem que hoje tem uma versão hackeada, porque ficou mais fácil de jogar, porque esse jogo é um jogo difícil. Mon Patrol, clássico dos arcades, e que no Atari até que ficou legal, se você pensar nas capacidades do Atari. E o jogo no arcade é muito legal, e por incrível que pareça, dadas as limitações, no Atari esse jogo é sensacional de jogar também. É um game que quase ninguém tinha, e se você tivesse um amigo gordinho que tinha, com certeza você espancar ele para pegar. Fênix, o Poenix, esse foi o primeiro jogo que eu joguei nos arcades no começo dos anos 80, meu jovem. Lá em 1980, 1981, eu já me deparei com essa máquina, o jogo é muito legal, ele vai alternando os inimigos, até que chega na nave-mãe. Claro que o arcade é muito mais cheio de coisa na tela, tem fundo e tudo mais, mas o jogo do Atari me fez jogar muito, me diverti muito com esse jogo, fazendo jogatinas assim de horas e horas e horas, chegando a pontuações, que hoje eu lembro e falo, não é possível, como que eu consegui? Eu era um moleque retardado, meu jovem. Eu ia lá e enchia de pontuação até o Atari ficar contra mim, como o comercial dizia, né, para a gente na época, que era o melhor inimigo do homem, então a gente queria ver o que esse inimigo conseguia fazer, meu jovem. Queria enfrentar o Atari e enfrentar os seus desafios, que no caso de Fênix, Poenix, como nós falávamos na época, incluía pela primeira vez ter um monstrão no final, que era a nave-mãe. Você está vendo eu jogar, tem algumas dicas aí que são úteis, a gente sempre fazia a nossa jogatina no cantinho da tela e jogava bem no meio dessas árpias aí, para que elas desaparecessem, porque como você viu, se não acertar no meio, já era. E também acertar no meio aí da nave-mãe, meu jovem. A nave-mãe de Fênix, meu jovem, é linda demais. Mas no Atari ficou legal, aí os bloquinhos de Lego coloridos, que você tem também que usar essa técnica, meu. Você arrebenta aí do lado, esse tipo de campo de força que a gente chamava, né? Vai lá, arrebenta o campo de força. E aí, com o campo de força deteriorado, você ia até o meio e acertava a cabeça aí desse alien, esse alien de Fênix, meu jovem. E quantas vezes esse final aí não foi épico, hein? Agora aqui, a gente tem o Polyposition, né? Olha o Atari se esforçando para ter um gráficozão maluco, compara com o Enduro. É bem diferente, né, jovem? Esse jogo é um jogo que tem uma jogatina legal para você que gosta de jogo de corrida. E ele tem uma exploração dos parques, dos recursos do Atari de maneira muito legal. O carro até parece um carro, né? E é bem mais desenhado e tudo mais, com o efeito das rodinhas e tudo. Esse jogo, eu me lembro dele não tanto pelo Atari, porque quase ninguém tinha. Mas eu me lembro dele mais pelo filme, o Daryl, onde o molequinho, que é um robô, né? O Android, ele joga esse game com uma bela capacidade e impressiona lá os seus colegas que estão vendo ele jogar. Eu tive esse cartucho na época, mas não no começo dos anos 80, mas para o final, meu jovem. E aqui, um game que é muito esquecido, quase ninguém tinha, né? Eu fiz um vídeo do Nem Todo Mundo Tinha, esse é o Quase Ninguém Tinha, o Rock'n'Rope. Quem tinha esse game na minha vila era o Deivão. É, Deivão, será que você está vendo esse vídeo? O Deivão tinha um irmão chamado Dave, era o Dave e o Deivão, o dois gordão. E o Deivão era mais velho, já estava no colegial naquela época, né? No início dos anos 80, e o irmão dele era o Pivetinho, estava lá na quarta série, né? Enfim, primário. E aí, a gente tentava tomar o que era dele, mas não dava, né? Porque o irmão dele vinha lá e descia a mão na gente. Então, o Deivão, ele foi aquele que protegeu o Deivinho, e o Deivinho ficou com esse cartucho aí mais tempo do que deveria. O Rock'n'Rope, meu jovem, eu já fiz vídeo sobre esse jogo. Ele é uma pérola esquecida do Arcade. Você vai subindo as plataformas, e na ave ali você vai pegar o ovo, vai pegar alguma coisa dela ali, e consegue então passar para fases mais avançadas. No Arcade tem fase com cachoeira, com moinho de vento, com tudo quanto é coisa na selva. É espetacular. Mas o Atari, com seus poucos recursos, não deixa por menos. Ficou legal também. E aqui é um jogo que eu vou falar para vocês. Só ver esse jogo, ser sincero. Só ver esse jogo depois dos anos 90. Já era 94, 95. Aí apareceu na minha mão o Retorno de Jedi, que a gente falava aí que passa uma nave, a gente falava que era o Darth Vader, meu jovem. Porque tem meio uma aparência do capacete dele, né? E aí o que você tem que fazer? É óbvio, né? Você tem que derrubar a Estrelona da Morte, lançar um raio certeiro ali, um tiro certeiro. Então a Millennium Falcon vai lá fazer isso, acerta bem no meio e com isso consegue explodir a Estrada da Morte. Tem fases, né? Você vê que no início você passa por uma espécie de área do tempo ali, que você ultrapassa, como se fosse um Warp Zone. E aí, olha lá o Darth Vader. A gente falava que esse é o Darth Vader. E você tem que fugir desse raiozão dela. Fugiu, atira bem no meio e você consegue explodir. Eu vou conseguir explodir ela. Seu jogador dos anos 80, eu vou conseguir. Olha lá, não falei? Olha a explosão louca, imagina isso. Pena que eu só fui ver já nos anos 90. E esse, quase ninguém tinha também, é o Zaxon, né, Jola? Eu tô falando quase ninguém tinha, começo dos anos 80. 80, 81, 82, 83. Zaxon já era um nome forte nos games. Da Sega, da veia Sega, no MSX, nos computadores pessoais da época, arrebentava. E a disputa final era essa, né, Jola? Tinha que chegar no final ali e acertar o coração dele. Porque se você não acertasse certinho no lugar, já era. Até a próxima.